Música 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 1, 2, 3 e... Música Oi, eu sou o Murimuri, cara e no vídeo de hoje Mano, vocês podem ver que eu tô num cenário diferente Que é o meu quarto novo, mano, e tá quase Ficando pronto, e tipo, tem uma luminária neon Ali, velho, que tá escrito Wanderlust, que é, que significa Alguma coisa aí, porque eu peguei no Tumblr, né, no vídeo direito, mas tomara que não Significa alguma coisa, tipo, eu sou retardado Também no vídeo de hoje, deu muito trabalho Pra fazer, porque eu envolveu pessoas Ao redor do mundo inteiro, e mano Então se você quiser me ajudar, é só você deixar seu like Aqui embaixo, porque dependendo da quantidade Aí eu posso trazer esse estilo aqui mais velho Então bora lá pro primeiro comer fucking Talho da semana, vai Mori, faz uma coisa que você nunca fez antes E mostra pra gente Cara, semana passada eu tava na internet E eu achei um site lá Que você pode dar dinheiro pra umas pessoas E elas fazem algumas coisas bizarras lá Então o que eu decidi fazer com o dinheiro Que eu ganho aqui no canal, né, com a licença E todos os... 10 dólares, porque o bagulho tá feio Guardar pra minha faculdade no futuro Comprar equipamento e investir aqui no canal Não! Eu decidi dar ele pra uma pessoa lá do outro lado do mundo Fazer cagada no país dela Mano, parabéns, Mateus Cara, eu não vi nenhum ainda Então vai ser tipo um react Eu tô com leve medo de lembrar o que eu comprei Porque eu não sei direito também Meu... Mano! Mano do céu! Eles têm até uma coreografia, velho Eu amei eles, velho Mano... Foi o melhor dinheiro gasto na minha vida Cara, é só de pensar que tem uma pessoa do outro lado do mundo Que pintou o Morimura no peito dela E começou a dançar no meio da selva Tipo... O quê? Mas bora lá pro próximo vídeo que eu comprei Que é de um moleque da Austrália Que ele bate na porta dos vizinhos dele E tipo, ele diz a sua mensagem que você manda O que eu posso lhe dizer, sabe? Mano, eu tô nervoso, cara Porque eu não esperava que ia ser tão bom assim, mano Meu Deus... Ele foi mer... Mano... Hi, Morimura went missing Do you think he's in your trash bin along with his self-esteem? What do you think about? Oh, ok Make sure you dab on them haters Cara, esse site foi a coisa preferida que eu achei nesse ano Meu Deus do céu O rosto do vizinho Tipo, mano, o que você tá falando, velho? Sai daqui, tá ligado? Eu tô pensando seriamente em trabalhar com essas coisas também, velho Tipo, alguém me pagar pra eu bater nas portas do vizinho E começar a falar umas coisas nada a ver, tá ligado? Tá, mas o próximo é o último desse vídeo E meu Deus do céu Eu tô muito ansioso pra ver Então bora lá, vai Eu queria muito saber qual o país que são esses, sabe? Tem até um negócio da galinha, mano Eu tô rindo, mas tô rindo de desespero mesmo Porque você sabe que o negócio tá feio quando você tem que pagar um cara lá da Índia Pra ele cavar o chão e achar a sua dignidade Mas, mano, eu acho que esse foi um dos vídeos que eu mais me diverti filmando, sério Então se você quiser que eu pague mais pessoas pra fazer coisas bizarras Já deixa o seu like aqui embaixo Porque dependendo da quantidade eu trago mais, beleza? Então bora lá pra próxima pergunta, vai Hashtag transição Próxima pergunta foi Mori, quem que era você nos trabalhos de grupo na escola? Cara, eu não sei você, mas pelo menos no ensino fundamental, assim Eu até que me dedicava bastante, assim, nos trabalhos de grupo Mas depois que eu entrei no ensino médio Eu imprimi as imagens e levava cola bastão no dia de entregar e já era Pra começar, eu lembro muito daqueles trabalhos que a gente fazia quando a gente era criancinha mesmo, sabe? Tipo, primeira, segunda série E tinha que fazer umas maquetes, mano Tipo, como assim, tá ligado? E o incrível de tudo isso é que na maioria das vezes eram as mães que faziam esses trabalhos Então, tipo, não adiantava nada Não, mas o problema era quando algum amigo seu chegava pra você e perguntava se você podia imprimir as imagens pra ele Porque ele tava sem impressora Eu não sei se com você é assim, mas era só eu falar que tudo bem Pode deixar que eu faça pra você que a escola inteira vinha atrás de mim pedindo pra imprimir também Sério, se eu comprasse um real pra cada imagem que eu imprimi, se eu conseguiria comprar, sei lá, tipo, uns cinco Kinder Ovo Também tô brincando, né, galera? Não exagera, vai, uns dois Próxima pergunta foi assim Mori, você trabalha sozinho ou tem alguém pra ajudar você? Galera, vocês vivem me perguntando isso, mas não, eu não tenho ninguém pra trabalhar comigo Eu faço tudo sozinho Desde iluminação, roteiro, filmagem, som, edição Eu até que queria, tá ligado? Ter uma produção junto comigo aqui pra me ajudar Mano, ia ser muito da hora porque ia facilitar muito a minha vida Tipo, o Augusto tá com os amigos dele É sério isso? Não, agora você vai fingir que eu não existo, né? Ah, Jorge, pelo amor de Deus, mano Todo mundo sabe que você não existe Eu sou seu editor, tá? A galera não sabe, mas eu edito todos os seus vídeos, né? Você não mostra isso Mano, eu quero uma folga, eu já tô cansado de trabalhar Você não me paga nem uma coxinha e ainda leva todo o crédito Jorge, será que eu vou ter que explicar de novo? Você sou eu, né, velho? Você é só um personagem que tá no roteiro Ah, para de mentir, né, velho? Pelo amor de... Pera, Mori, que que você tá fazendo aí, ô Mori? O que você tá escrevendo? Eu tenho um crush no Faustão O quê? Não, eu não... Para, para de escrever isso no roteiro Para de me controlar, seu idiota Você não pode ficar fazendo essas... Próxima pergunta foi Mori, você já teve algum machucado mais grave? Cara, então, eu sempre fui aquela criança medrosa Que tinha medo de fazer tudo, sabe? Daí eu nunca saí para brincar e fazer cagada por aí, sabe? Tipo, sei lá, fazer parkour e quebrar as pernas Se você tem uma ideia, eu nunca quebrei um osso Eu acho que a última vez que eu me machuquei mais sério Assim, foi quando eu tava andando de skate E eu caí e eu abri um espacate, assim Puta que par... Mano, doeu tanto que eu falei pronto Rasgou ali no meio das minhas pernas Agora eu tenho uma periquita Porque eu nunca cheguei a quebrar nada Mas eu já trinquei o meu pulso, velho Não, se liga, também teve um dia que eu tava bebendo água, né Num copo, e o copo é de vidro, né? Ai, tipo, ele tava perto da minha boca Eu não sei que eu tenho essa mania desgraçada aqui Quando eu... Mano, são... São 10 horas da noite, velho Quem tá tocando campainha? Bom, eu vou lá atender, tá bom? Alô? Ei, devolve pro celular, seu idiota Tá aqui pro celular, devolve Ai, mano Finalmente eu vou poder descansar nessa jossa Meu Deus do céu Ai O que você tá fazendo aqui ainda, velho? É sério que eu que vou ter que terminar o vídeo agora? Enfim, ó Esse foi o vídeo... Ai, caraca, quase que eu... Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado pra você que tá assistindo até agora Já deixa o seu like aqui embaixo Ó, deixa bastante aí Que daí talvez o Mori, ele traga mais vídeos assim Os links das redes sociais do Mori Vão tá aqui embaixo na descrição E também no final do vídeo Então vai lá e stalke a ele E é isso, até o próximo vídeo De... Ai, caralho Falou, galera Até o próximo sábado Às 13 horas, hein Vai Tchau 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 Tchau